Olá, boa noite. Vejo os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 9 de maio. Depois de dois anos sem carnaval, escolas de samba do Grupo Ouro dão show de criatividade no Porto Seco. Agora a expectativa é pela apuração. Federação dos Municípios do Estado vai ter novo presidente e desafios em ano com pandemia e prejuízos com a estiagem. Os destaques do esporte neste final de semana. E tem a agenda cultural e uma entrevista sobre o filme que traz um dos maiores dramas de Shakespeare com acessibilidade. Grande expectativa para os carnavalescos. Amanhã vão ser conhecidos os vencedores do carnaval de Porto Alegre. A TVE transmitiu ao vivo as três noites que marcaram a retomada dos desfiles presenciais das escolas da capital, em parceria com a plataforma Cuboplay. As nove escolas do Grupo Ouro desfilaram no sábado. Fidalgos e aristocratas, acadêmicos de Gravataí, União da Vila do Iapei, Império do Sol, Bambas da Orgia, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Samba, Imperatriz da Opuldina e Império da Zona Norte se revezaram na passarela. Apesar das temperaturas mais baixas neste carnaval fora de época, as escolas garantiram o calor e a alegria das cerca de 12 mil pessoas que foram até o Complexo do Porto Seco, na Zona Norte da capital. Cada escola teve uma hora para desenvolver seu enredo. Os desfiles encerraram por volta das seis e meia da manhã. Agora, a expectativa é pelo resultado dos três grupos que saem nesta terça-feira. Pois é, expectativa grande para amanhã, quando nós vamos saber quem são as grandes campeãs do Carnaval de Porto Alegre 2022. E a TVE vai transmitir ao vivo a apuração dos desfiles a partir das duas e meia da tarde. Então, prepara aquela pipoca, pois quem curte carnaval vai poder acompanhar tudo ao vivo por aqui ou pela internet na plataforma Cubo Play. Boa sorte e parabéns a toda a comunidade carnavalesca que realizou esse belo carnaval. Novidade na agricultura. Com o preço em alta, o plantio da soja está se expandindo. E depois de dominar as regiões Planalto, Norte e entrar na campanha, agora chegou a vez da capital do estado. Aconteceu hoje a primeira abertura oficial da colheita de soja em Porto Alegre. Foram semeados mais de 550 hectares em três propriedades da região do Lamy e a produtividade média está em cerca de 60 sacas por hectare. Com bom resultado, o Sindicato Rural da capital já projeta para o próximo ano dobrar a área plantada, que deve chegar a 900 hectares. Pandemia, estiagem, inflação em alta, que deixam os municípios em dificuldades. Bom, um desafio grande para a FAMURS, que agora também para o prefeito de Restinga Seca, que vai ser o novo presidente da instituição. O Paulo Salerno deve tomar posse no final do próximo mês. Para a gente saber quais devem ser as demandas prioritárias da próxima gestão, a gente conversa com ele agora. Então, prefeito, antes de tudo, parabéns pela indicação. O senhor recebeu 111 votos em uma disputa com outros dois candidatos do PMDB. Quais as demandas que o senhor pretende encaminhar nessa gestão à frente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Muito boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelo Redação TVE. Sempre é uma alegria poder falar com vocês. Com tudo certo, nós tivemos, então, o processo de escolha agora na última terça-feira da semana passada, né? Quando foram definidas, então, foi definida a nossa indicação como o próximo presidente da entidade. Nós temos muitos desafios, estamos agora no processo de transição, já iniciamos essa transição na última quarta-feira. Estamos agora, teremos nova rodada de reuniões nesta semana, onde estamos aí tomando pé de toda a situação que envolve a gestão da entidade e também já nos acostumando com os temas que vamos tratar, muitos deles já vinham sendo tratados, como é o caso da pandemia, que tomou boa parte da pauta do presidente anterior, ainda o presidente Maneco, e agora de boa parte do período do presidente Bonotto. E também tivemos, nesse último período, como tu disseste, a estiagem, que é uma questão que nos preocupa e vai estar na nossa pauta, porque nós precisamos tratar da reservação de água, de todas essas questões que envolvem as águas e a estiagem durante todos os períodos, porque nós sabemos que é cíclico na nossa agricultura e no nosso clima termos períodos de estiagem. E nós precisamos, então, ter políticas públicas permanentes e, junto com isso, nós vamos trabalhar dentro da FAMORES esta pauta também. E nesse ano de eleições, também é um desafio manter a unidade, também as pautas, que a gente sabe que é um ano que as pautas muitas vezes se multiplicam em termos de visibilidade, prefeito? Com certeza. As questões que envolvem a pauta eleitoral, elas já vêm sendo tratadas tanto pela FAMORES quanto pela CNM, a nossa Confederação Nacional de Municípios. Nós acompanhamos agora, nas últimas duas semanas atrás, a realização da Marcha Brasília dos Municípios em Defesa do Municipalismo, onde lá ouvimos boa parte dos pré-candidatos à presidência da República, onde foram entregues a eles a carta da CNM que trata sobre as questões que envolvem a pauta municipalista a nível federal, principalmente também aquilo que está sendo debatido no Congresso Nacional. Houve lá também uma reunião com as bancadas para tratar dos assuntos que estão no Congresso Nacional. Muitos nos preocupam muito porque mexem muito no dia a dia das prefeituras, dos municípios, e isso nós precisamos estar atentos. Assim como também, tanto na Assembleia de Verão, realizada no mês de março em Torres, quanto agora nas próximas pautas que teremos, logo aí na frente, inclusive no Congresso de Municípios, trataremos das pautas estaduais com os pré-candidatos ao governo do Estado e vamos estar atentos e vigilantes a todo esse debate que envolve as eleições do próximo pleito, agora em 2 de outubro. Então, isso vai, com certeza, estar muito presente e, como tu disseste, manter a unidade dos municípios em cima de pautas que realmente interferem no dia a dia dos municípios e que são importantes para que nós possamos manter a unidade básica, a célula básica da unidade federativa, que é um município e que precisa ter os recursos para poder atender as demandas. É aqui, nas cidades que vivem a grande maioria das pessoas, que vivem as pessoas, que nós temos os nossos cidadãos, que nós temos as pautas, que o cidadão manda seu filho para a escola, que procura o posto de saúde, que procura os pequenos hospitais, que todas as demandas acontecem. Então, nós precisamos estar sempre prontos para poder defender a vinda de mais recursos, principalmente para os municípios e de que não haja a criação de novos encargos para o dia a dia dos municípios. Porque os nossos orçamentos, eles já são orçamentos, muitas vezes, com dificuldades, dependendo da situação de cada município, e a gente precisa estar vigilante e atento a essas questões. Ainda mais nesse momento de crise financeira, né, prefeito? A gente, com uma inflação muito alta, as pessoas sentindo muita essa dificuldade de gerenciar as finanças e nas prefeituras também não é diferente, né? Com certeza. Nós, inclusive, passamos por um momento nas prefeituras que ele não é o normal. Por quê? Porque a inflação, ela afeta diretamente num aumento de arrecadação. Então, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque isso não vai ser permanente, né? Nós queremos, e todos nós pensamos nisso, de que a inflação tenha que diminuir e tende a diminuir para frente. É isso que nós queremos. Então, ao ter uma diminuição na inflação, uma equalização em relação à inflação, nós vamos ter também mudanças no cenário de arrecadação dos municípios. Então, nós precisamos também estar atentos a isso, não extrapolarmos nos gastos públicos nesse período e buscarmos um equilíbrio das contas públicas, que sempre é muito importante para todos. Nós não podemos gastar mais do que a gente arrecada. Certo, prefeito. Então, o PMDB deve fazer a indicação formal, né? No início do próximo mês. E aí, na sequência, aí, no dia 21, né? Tem a sua posse. A gente segue acompanhando. Agradeço muito a sua atenção, Paulo Salerno, prefeito de Restinga Seca e próximo presidente aí da FAMURS. Muito obrigada e uma boa semana para o senhor. Muito obrigado. Eu agradeço aí à TVE pela oportunidade de podermos falar sobre os municípios gaúchos. Quero estar sempre à disposição de vocês também no nosso período à frente da entidade, neste um ano. E, como tu disseste, ocorre agora o processo de indicação do nosso nome. Junto com ele, os outros sete vice-presidentes que nós temos também serão indicados, por outros partidos, inclusive. E, no dia 6 de junho, nós temos a Assembleia que homologa a chapa. E, no dia 21 de junho, devemos tomar posse durante o Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul. Uma boa noite. Muito obrigado. Obrigada. E nós vamos atualizar agora os dados sobre a pandemia no Rio Grande do Sul com as informações fornecidas pela Secretaria da Saúde. Um abraço. São aproximadamente 2.355.000 casos confirmados de Covid no Estado, onde 39.338 pessoas morreram por causa da doença. Três destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como 612 novos casos. Passa de 14.700 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.300.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em pouco mais de 67%. É, a ocupação de UTIs, Covid, segue alta, nos lembrando que a pandemia ainda não acabou. Mas se você já tomou as doses de reforço, então é bom aproveitar e colocar a carteira de saúde em dia. E a da criançada também, pois o rolê de vacinação infantil contra a Covid vai estar em três bairros da capital nesta semana. O serviço vai ser oferecido das nove da manhã às três da tarde. A ideia é facilitar o acesso das crianças à proteção contra o coronavírus. Nesta terça-feira, a unidade móvel vai estar na Escola Estadual Nações Unidas, que fica no bairro Nonoai. Na quarta, o rolê ocorre no Colégio Jerônimo de Ornelas, no bairro Aparício Borges. E na quinta, é a vez da Escola Municipal Migrantes, no bairro Ancheta. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e o cinema inclusivo e a agenda cultural para o final de semana. Agora aqui no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 42 minutos e faz 20 graus de temperatura. Vamos agora de esporte. O Atlântico de Erechim perdeu em casa jogando pela Liga Nacional de Futsal. A equipe de Erechim levou 6 a 0 do Joinville, líder da competição. O primeiro tempo recém havia começado, quando Pepita abriu o placar para o time catarinense praticamente no primeiro lance. A partida seguiu com superioridade dos visitantes, que ampliaram com Dani Chiraischi e Xuxa. O time gaúcho voltou do intervalo buscando a reação. No entanto, a pressão não se transformou em gol. Pelo contrário, no primeiro contra-ataque, Dieguinho ampliou a vantagem dos visitantes e esfriou a pressão dos donos da casa. Dani Chiraischi fez o quinto dos catarinenses e o goleiro William marcou o sexto, terminando o jogo que o Atlântico vai querer esquecer. E a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross agitou o final de semana durante a Festa Nacional do Chimarrão, em Venâncio Aires. A etapa realizada na pista do Motoclube Venâncio Aires contou com a presença de mais de 140 competidores. Para os pilotos, a corrida foi importante para somar pontos na disputa pelo título do estadual e também como preparativo para o Campeonato Nacional, que terá duas provas aqui no Rio Grande do Sul. A primeira vai ser em Fagundes Varela, no dia 15 de maio, e a segunda na sequência, dia 22, em Ibirubá. Felipe Momba foi o grande nome da etapa vencendo as disputas da MX1 e Elite MX, e entrando de vez na disputa pelos títulos das principais categorias. Na MX2, após algumas temporadas, Leonardo Lindberger voltou ao topo e foi o grande vencedor do dia. Na MX3, Lucas Basso conquistou mais uma importante vitória e segue líder do campeonato. Nas categorias nacionais, Cássio Anacleto também repetiu mais uma vitória na temporada e segue invicto. Na Nacional Light, Roger Cagliero, após conquistar mais uma vitória, ocupa a liderança isolada da categoria. A próxima etapa do Campeonato Gaúcho acontece nos dias 5 e 6 de junho, em Santa Cruz do Sul. A instabilidade volta ao estado nesta terça-feira. Hora da previsão do tempo. Um dia com pancadas de chuva em todas as áreas. Na Grande Porto Alegre e no sul, elas devem ocorrer no final da tarde ou já à noite. Nas demais áreas, as precipitações acontecem a qualquer hora, com períodos de sol. As temperaturas vão se manter agradáveis depois do frio não muito intenso pela manhã. Na região metropolitana, ventos fracos. Na capital, mínima de 14, máxima de 22 graus. Variação entre 10 e 21 em Pelotas. No município de Santa Rosa, os termômetros vão dos 15 aos 24 graus. Agora a cultura. O URS Criativo, programa do governo do estado, já capacitou mais de 6 mil pessoas desde que foi criado, em 2019. Por meio dos cursos, oficinas e workshops, auxilia no desenvolvimento de negócios voltados para a economia criativa. Em Porto Alegre, o setor é responsável por quase 25% dos postos de trabalho gerados. E o programa está com o edital aberto para novas ações. Luciana usa a e-sharp da marca que criou com o objetivo de valorizar o uso da lã. É feita com uma técnica ancestral manual chamada feltragem. Isso é feito com água, sabão e muito muque. A matéria-prima, trabalhada em diferentes produtos, vem de Bagé e Lavras do Sul, no Pampa Gaúcho. Luciana faz parte de um grupo de 20 pessoas selecionadas no final de 2020 para o segundo ciclo de residência do URS Criativo. Eu busquei aqui no URS Criativo esse suporte, né, para que a gente conseguisse, então, resgatar os trabalhos com essa matéria-prima tão nobre e, então, o nosso aqui, a lã. E, a partir dessa matéria-prima, resgatar, então, as manualidades de quem trabalha com essa matéria-prima, né, que é o tricô, o crochê, a feltragem. Como que a gente poderia fazer esse resgate cultural, né, tão valioso para o estado do Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, que com o tempo foi se perdendo. A moda também é a área da Ana, mas de um jeito diferente. Nas blusas, vestidos e camisetas, ela reproduz a obra de artistas visuais. Uma ideia que trouxe desafios. Eu acho que o fato de eu não vir da área de moda me atrapalha um pouco, né, então, eu sinto falta de muitas questões, assim, para ver se eu consigo deslanchar, porque são sete anos já que eu tenho a marca, né, todo mundo gosta da minha marca, das minhas roupas. Acabei de fazer através desse convênio do URS Criativo com a Fê Vale, né, eu acabei de fazer uma pesquisa de mercado, tive algumas surpresas, foi muito legal, assim. A pesquisa de mercado também foi importante para o produtor cultural Chico. Fiz uma pesquisa com três nichos, né, aqui dentro da música, que são produtores como eu, né, que agenciam shows, artistas, músicos, né, colegas também que tocam, né, bandas que querem lugar para tocar, e contratantes, né, pessoal de bar, casa de natura, de eventos, então, é importante ter essa luz, essa ajuda de profissionais aí, né, da indústria criativa, do empreendedorismo, para ver que caminhos a gente pode seguir com, a partir de agora, né, porque a tendência é se reestruturar, mas mais forte e ver as oportunidades que tem, né. O suporte dado pelo programa URS Criativo contribui para a viabilidade de empreendimentos vinculados à cultura, criatividade, conhecimento e inovação. Em Porto Alegre, de acordo com o Estudo Conjunto das Secretarias Estaduais da Cultura e Planejamento e da Prefeitura de Porto Alegre, mais de 125 mil postos de trabalho estão relacionados com a economia criativa. Em todo o estado, o setor é responsável por 13,9% dos empregos com carteira assinada. Quando a gente olha para a economia criativa, a gente está olhando para os setores culturais, que ficam no centro, e no entorno ficam os setores criativos. Então fica ali a moda, a publicidade, a propaganda, os games. E esse ciclo, essa troca entre esses setores é muito interessante. Então a gente tem tentado ampliar esse olhar do pessoal da área da cultura, justamente para se perceber como importante, mas que também pode, junto com as criações funcionais, por exemplo, que é esses setores que eu citei, moda, games, pode fazer um trabalho ainda mais potente. As potencialidades do setor são foco permanente das ações. Até o dia 19 de maio, está aberto o edital Territórios Criativos, para execução de projetos culturais que desenvolvam a territorialização da atividade criativa no Rio Grande do Sul. Mais informações pelo site. Uma semana com atrações musicais de diferentes estilos. Confira a agenda. Na Biblioteca Pública do Estado, no Centro Histórico da Capital, Nicole Spolidoro, Ale Ravanello e Mari Kerber se apresentam amanhã às sete da noite. O trio toca guitarra, piano e harmônica. No repertório, composições próprias e clássicos da música popular. As contribuições são espontâneas e os lugares limitados. Informações pelo telefone em seu vídeo. A multi-instrumentista, compositora e etnomusicóloga Clarissa Ferreira toca no Solar dos Câmaras, no Complexo da Assembleia Legislativa. Ela une música e pesquisa para abordar questões que permitem pensar o regionalismo gaúcho. Se você quer assistir presencialmente, basta doar alimentos não perecíveis. Também é possível conferir no canal do Parlamento o que aparece na tua tela. O violonista e pianista Paulinho Parada volta aos palcos, passado o pior momento da pandemia. O artista mostra composições próprias no Teatro de Arena, quarta-feira, às oito da noite. A casa fica nos autos do viaduto Otávio Rocha. Ingressos no Simpla. A Adriana e a Adriele Esperandir fazem o show Delicadeza Amor em Forma de Música. Mãe e filha vão interpretar clássicos da música brasileira sobre o tema. É na quinta-feira, às nove da noite, no Café Fonfon. Informações no Facebook da casa. A rapper Tassia Rey se apresenta no Bar Agulha no mesmo dia e horário. Além da apresentação da cantora e compositora, haverá os shows Casey de Nego Joca, baile do Dudu Deidol e Nina Fola. Na casa, localizada no quarto distrito, a artista deve apresentar as criações que integram o chamado feminismo negro no rap. Paulista, ela também transita por outros estilos. O músico Diego Lopes volta ao projeto Acidente Acústico. O cantor e baixista do grupo Acústicos e Valvulados vai apresentar canções dos Beatles, uma das maiores influências recebidas pelo artista. Na apresentação, quinta, às nove da noite, Diego mostra o lado violonista e cantor. A cidade do pecado do rapper BK chega a Porto Alegre. O artista se apresenta na quinta-feira, às onze da noite, no Bar Opinião. A classificação do show é para maiores de 18 anos. Os ingressos para Tassia, Diego e BK podem ser adquiridos no site do Simpla. Agora a gente fala de cinema. Romeu e Julieta, o drama de Shakespeare, ganhou uma versão em audiovisual estrelada por atores surdos. O filme em Libras foi criado pelo grupo Signatores e está disponível por demanda na programação do Festival da Cultura Inglesa até 4 de junho. E para nos contar mais sobre essa adaptação, a gente recebe aqui no estúdio a diretora, a Adriana Somacal, o ator Everton Cardoso e a intérprete de Libras, a Angela Russo. Então, já começo agradecendo e perguntando para a Adriana, o grupo começou com o teatro e foi migrando para o audiovisual. Qual é o desafio, Adriana, de levar esse formato para o audiovisual? Então, o texto original é do teatro, mas vai para o audiovisual e também é com toda essa expressão corporal também da Libras. Bem-vinda. Obrigada. Então, nós fizemos essa adaptação para o audiovisual e muitas pessoas perguntam como fazer Shakespeare em Libras, né? E a gente precisa relembrar que o texto de Shakespeare é extremamente poético e a poesia é muito visual. Então, nós temos na possibilidade de fazer Romeu e Julieta em Libras um potencial poético da língua de sinais que só a língua de sinais vai poder nos mostrar. E pela primeira vez nós temos um curta-metragem contextualizado contemporâneo, né? Nosso Shakespeare acontece agora, durante o Carnaval de Verona e protagonizado por atores surdos, com um elenco todo de atores surdos em língua de sinais com legenda em português. E essa adaptação do texto, ela tem outras camadas também, né? Os atores pensando questões contemporâneas, né? De raça, gênero, isso também vocês olharam para essas questões, né? Eu sou, junto como diretora também, sou co-roteirista com Eduardo Aires também e nós pensamos como fazer um Romeu e Julieta agora? Quais são as questões de agora? E a gente contextualizou com a influência da mídia sensacionalista. Então a gente mostra como a mídia sensacionalista influencia e impossibilita o amor de Romeu e Julieta. Que maravilha! Um assunto que nos interessa aqui também como comunicadores, né? Eu queria saber de ti agora, Everton, o grupo, né? Os signatores, ele estuda a expressão corporal, que é importante tanto para Libras quanto também para o teatro. Como é que vem sendo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, pensando a língua e a linguagem do teatro e do audiovisual, né? Então, a língua e a linguagem do teatro é um desafio para nós, né? Para apresentar isso no Romeu e Julieta, nesse texto. E o Festival de Cultura nos proporcionou essa possibilidade de estar representando a comunidade surda, como ator negro, como ator surdo. E isso é importante para o Brasil. Que maravilha! E como é que foi realmente também a preparação de vocês para esse texto, né? Como é que tem sido vocês verem ele em audiovisual? Na verdade, o nosso grupo já tem 12 anos, né? E eu tenho, há pouco tempo eu estou no grupo, por dois anos, representando a comunidade surda e o Romeu e Julieta, né? Essa modalidade bilíngue do espetáculo. E isso, mostrar para o Brasil é importante para a comunidade surda e mostrar a cultura surda para o Brasil. Isso é significativo demais. E o Everton toca num ponto que é bem importante, né? Que é o espetáculo. Então, ele é em Libras, mas também tem legendas em português. Então, ele é totalmente acessível como deveriam ser todos os conteúdos, né? Ele dá um exemplo nesse sentido. Pedir que você comente isso, Everton. É importante, sim, oportunizar esse vídeo, esse fotometragem, tanto na língua de sinais, quanto na língua portuguesa. Porque, em primeiro lugar, as pessoas surdas, os atores surdos, estão mostrando a língua na sua forma mais bruta, linda, emocionante. E mostrar isso via legenda, como para as pessoas que são ouvintes, que não sabem língua de sinais, é necessário para pensar na acessibilidade. Que maravilha! A gente já fica com muita vontade de assistir, né? Ouvindo vocês falarem. Então, vamos reforçar, né? Tem toda uma agenda no final de semana, né? E o audiovisual, né? O curto, ele pode ser assistido até 4 de junho. Mas antes tem agenda dentro do festival, né? No sábado e no domingo. Isso. No sábado, nós vamos estar com uma mesa de debates com uma artista da Inglaterra. No domingo, a sessão comentada com os atores surdos. Vocês podem assistir online, gratuito, no Festival Cultura Inglesa Festival, até o dia 4 de junho. É só procurar no site, clicar e vai estar lá o curta-metragem Romeu e Julieta em Libras. Quando os atores, diretores, né? Quando as equipes vêm aqui divulgar, é impossível. O pessoal quer assistir isso, com certeza todo mundo vai correr para assistir. E eu aproveito para também divulgar as redes, né? Do grupo. Então, é arroba, é grupo signatores, né? E lá já dá para conferir também o trabalho de vocês, conhecer um pouco mais do trabalho do grupo. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Agradeço demais. A gente fica feliz. E, bom, fica a dica, então, para conferir o espetáculo. Obrigadão, gente. E sucesso. Muito obrigada. Obrigada pela interpretação. Angela Russo e o nosso ator surdo, Everton. Muito obrigada. Assistam Romeu e Julieta, Cultura Inglesa Festival, gratuito até o dia 4 de junho. Obrigadão. E o Redação TVL fica por aqui. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite.